Música Estamos de volta com impressões que hoje tem como entrevistado o secretário Cláudio Lima, secretário de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba. Secretário, vamos falar agora sobre segurança pública e sobre a segurança pública aqui do Estado da Paraíba. Tem um tema que tem chamado a atenção já faz alguns anos, que é a questão dos ataques, das explosões a bancos e a caixas eletrônicos. É verdade que algumas agências que tomam, algumas instituições bancárias, tomam determinados procedimentos de segurança e que inibem, já nesse momento, já inibem há tempos a atenção dos bandidos? Sim. Inclusive, esse é um tema hoje que está causando uma discussão em todo o país e principalmente nos Estados do Nordeste, em razão do número de ocorrência que a gente não tem como esconder, é muito grande. Isso é inadmissível que grupos de bandidos estejam aterrorizando a população. E aí tem duas situações que precisam de uma reflexão. O que é? A primeira é o lado do patrimônio dos bancos, que parece que eles não estão muito preocupados. O outro é o terror que causa na população, porque não causa só prejuízo para o banco. Ele causa também um terror, principalmente nas cidades do interior, onde o cidadão se sente totalmente desprotegido. E muitas vezes o banco ainda coloca uma agência bancária ou um caixa eletrônico usando até a mesma parede da casa do cidadão e quando explode, causa toda uma situação de terror. Nós reconhecemos isso. E com relação à sua pergunta, por que umas agências são mais atacadas do que menos outras? Tem vários motivos. Um deles talvez pelo numerário que alguns bancos têm guardado mais dinheiro do que outros e também têm a situação de mais cuidado com a segurança. Eu acho que não tem problema falar o nome de agência bancária aqui. Não, pode falar. É uma televisão natureza pública. Mas observe como o Banco de Itaú é pouco explodido. Está certo que tem menos agências no país, tem menos agências na cidade da Paraíba. Mas observe como o banco 24 horas... Quantos bancos 24 horas você já viu dizer que explodiram? Que eu me recordo nenhum. Por que será, não é? Pois é. O que acontece, que eu preciso dizer para a população, é que há condição dos bancos colaborarem muito cuidando do seu patrimônio. Um deles é tomar algumas medidas para que os criminosos tenham dificuldade de apanhar esses recursos, esse numerário, esse dinheiro. Por exemplo, existe equipamento hoje que é, se você instalar dentro da gaveta de um cofre ou até numa mala 007, quando você abrir, se você quiser e acionar, a cédula pega fogo. Tem outro sistema, por exemplo, que algumas agências usam, já estão usando, que é se o criminoso tentar explodir ou usar maçarico para abrir o cofre, sai uma fumaça preta, usa-se uma determinada manta sintética dentro daquele caixa, que na hora que ela pega fogo e cria uma fumaça preta, que ninguém vê mais nada dentro da agência. E se insistir, vai ficar intoxicado por aquela fumaça. Isso é possível fazer? É. E os bancos têm uma história, a FEBRABAN tem uma história, que aquela situação de invalidar a cédula, ela sendo oxidada, pegando fogo através do circuito elétrico, o Banco Central não permite. Se quiser, permite sim. É só ter legislação para isso. Se altera qualquer coisa, até a Constituição se quiser. Muito menos uma resolução, uma portaria. Então, na realidade, não houve ainda um interesse geral para se resolver isso. E é muito mais fácil pôr a culpa na polícia, naquele soldado que está lá na rua. Muitas vezes, uma cidade com apenas dois policiais, três, porque é realidade e nós não podemos esconder isso, porque nenhum Estado do Brasil tem condição de colocar um batalhão em cada cidade. Aí, o que acontece? Os criminosos, por outro lado, têm a facilidade de ter caixa eletrônica em todo o país, em qualquer município, por menorzinho que seja, têm a facilidade de ter dinheiro ali sem nenhuma segurança, têm a facilidade, às vezes nem alarme tem, nem câmera tem lá, têm essa facilidade, têm uma legislação fraca no país, que hoje o sujeito que vai lá explodir um caixa eletrônico, ele é indiciado e a tipificação penal é furto qualificado. E pouco tempo ele está na rua e isso precisa ser dito. E tem muita gente que precisa tomar providência com isso. Nós não podemos mais esperar que o sujeito que usa, sei lá, uma quantidade de bomba para derrubar um prédio, seja preso e seja... Quando é? Quando é? Como furto qualificado e três meses depois, no máximo um ano, porque às vezes eles vão, como eles vão muita gente. É por isso que alguns ficam seguros por algum tempo, é pela classificação penal do crime de quadrilha, que é o artigo 288 do Código Penal. Se não conseguir provar a quadrilha, ele é solto em pouco tempo e não é culpa da justiça, é bom que se diga. Não vamos por aqui culpa na justiça, Ministério Público. Nós temos uma falha geral de atuação e de legislação. No ano de 2012, 2013, foram presas na região de Campina Grande mais de quase 100 pessoas atuando em explosão bancária. Dessas pessoas, hoje, se tivermos três presas, são muitos. Então, nós temos uma série de fatores hoje que contribuem para essa situação nossa. Os Estados podem legislar para tornar essa questão mais rigorosa ou essa é uma missão para o Congresso? Não. Com relação ao Código Penal, somente a União, através do Congresso Nacional, pode legislar para a mudança do Código Penal, o Código Processo Penal. Os Estados podem e os municípios também podem elaborar algumas leis para obrigar os bancos e as agências bancárias a tomar algumas providências dentro da sua competência estadual e do município. Como, por exemplo, o município pode fazer isso, ele pode condicionar a liberação de um alvará a uma determinada providência de segurança que seja tomada. Ele pode fazer isso, porque é competência do município. O Estado também pode legislar, através do seu legislativo, a tomar algumas providências que obriguem os bancos a adotar algumas medidas para se melhorar. Isso pode. Agora, a mudança geral de Código Penal, Código Processo Penal, de fiscalização do sistema bancário é do Congresso Nacional, porque a lei que fiscaliza os bancos é uma lei antiga que era 7.102, depois teve uma mudança, é uma lei federal e essa competência é da Polícia Federal, essa fiscalização. Mas eu acho que nós temos um conjunto de medidas que precisam ser tomadas para diminuir isso e acabar. O outro fator muito negativo hoje que nós temos é o sistema penitenciário. O ano passado, daqui do Rio Grande do Norte, aqui pertinho, no Natal, fugiram até onde nós contamos, onde a secretária me disse, lá que antigamente era a doutora Kalina, ela me disse, Cláudio, aqui fugiram até dezembro 486 presos, a maioria assaltando de banca, assaltando de geral. Esse povo está na rua. Esse ano, até agora há pouco, nessas crises, eles me disseram que havia um grupo de 290 foram agidos com essas confusões. 290, só esse ano. Se você somar esses aí com mais um do ano passado e os de Pernambuco, você vai ter aí mais de mil presos perigosos que foram soltos em pouco tempo. Foram soltos não, eles fugiram do sistema. Então, a gente tem um conjunto de falhas nesse país, que ou se toma providência de ordem geral, o governo federal passa a participar de um programa e de um plano nacional muito mais forte, ou nós vamos continuar culpando a polícia estadual, que tem responsabilidade sim, nós temos, o Estado tem responsabilidade por isso, de cada vez mais ser eficiente, mas não dá para conviver com a situação de você ficar prendendo, assaltando de banco, hoje ele solta amanhã, preso, solta amanhã, preso, solta amanhã. Essa semana nós temos várias prisões, inclusive de assaltantes envolvidos com explosões bancárias, na região de Campina Grande, nós temos, e nós sabemos que precisa se trabalhar, fazer um trabalho muito preciso para que a justiça tenha a condição de segurar esse pessoal por algum tempo, porque não dá para segurar mais. Isso é uma situação, a população, principalmente a população do interior e até da capital, como é o caso aqui de João Pessoa que nós tivemos, nós não escondemos isso, mas é preciso a gente analisar isso de uma forma muito ampla, para não ficar por uma cupinha aqui, uma cupinha ali e querer desviar a atenção. Todos nós temos responsabilidade por isso, o Estado, por parte da segurança pública, nós estamos muito preocupados, estamos encarando isso de uma forma muito séria, estamos realizando alguns trabalhos e vamos continuar, nós não vamos arredar o pé disso, agora, nós precisamos que outros também, cada um procure fazer a sua parte, que a gente possa juntar. Nós estamos também, Cláudia, fazendo um contato com os Estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, para que as inteligências trabalhem em conjunto. Agora, no final de agosto, eu estou indo para o Ceará, com os secretários, para que a gente possa traçar operações em conjunto, para partir para cima dessa bandidagem, mas a gente sabe que se a gente tivesse uma legislação melhorada, tivesse a participação do governo federal de uma forma mais atuante, sem dúvida, seria mais fácil para os Estados. Essa iniciativa que o senhor fala da ação conjunta, parte, então, dos secretários de segurança? Parte dos secretários, inclusive o secretário do Ceará, que é o doutor Delcito Teixeira, ele está recepcionando os secretários do Nordeste agora, no final do mês, exatamente com essa preocupação. Lá no Ceará, eles criaram um batalhão específico só para isso, um batalhão de divisas, chamado. E nós estamos, é o único jeito que a gente encontra, porque em toda prisão que é feita, tem dois treinos do Rio Grande do Norte, tem um de Pernambuco e gente daqui. Existe uma articulação interestadual, né, dos bandidos? Exatamente. Nós percebemos que há uma verdadeira união dentro dessa bandidagem. Então, nós, dois Estados, não podemos mudar o luxo e virar a ilha. E o Delcio e os demais secretários estão com essa também, essa mesma visão, e nós vamos juntar forças para encarar essa situação, isso não pode ficar assim de jeito nenhum. Então, essa visão é uma visão, eu acho que, mais do que necessária, os Estados não podem ser ilha, porque bandidos hoje, Vila e Mestre, nós estamos prendendo bandidos aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, e do nosso Estado do Nordeste também, principalmente do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. E isso está mais do que necessário. Nós tínhamos uma operação antes aqui, que era denominada de divisa segura, que sofreu um pequeno, digamos assim, ela sofreu um pequeno afrouxamento durante as eleições para a presidente. Mas aí a gente está resolvendo isso. Nós estamos voltando com toda força e o cidadão pode ter certeza que o Estado não vai se acovardar diante dessa situação, mas nós precisamos muito que o governo federal também nos ajude, que os Estados não tenham condição de sozinhos, até porque, imagina você, esses fuzis que estão na mão desses bandidos, eles não são produzidos aqui, gente. Esses fuzis do Rio de Janeiro, esses fuzis que estão na mão de criminosos, entram pela fronteira. Então, o governo federal precisa nos ajudar para fazer essa parte do tráfico de drogas, do tráfico de armas. E aí, sem dúvida, essa parte do governo federal, e sem querer traçar aqui uma crítica a um governo ou a outro, isso houve um desgaste durante muitos anos, de um certo desprezo da segurança pública, nesse sentido, uma legislação num país que é fraca, um sistema penitenciário que é caótico em todo o país, a gente não pode esconder isso. Nós até damos graças a Deus, porque a Paraíba não tem tido muito distúrbio, muitos distúrbios ultimamente, uma outra situação tem tido, mas tem sido controlada. Mas nós não podemos bater no peito e dizer que nós somos melhor que ninguém, porque... Existe superpopulação. A gente sabe que a gente tem uma situação complicada no país, é no país, e principalmente nos Estados ricos, como é o caso de Santa Catarina, onde a população, até um secretário amigo lá que já saiu, ele falou, um Estado rico de Santa Catarina chegou a ficar de coca em razão, são de três, quatro, cinco, seis bandidos presos nos presídios de lá. Mas é uma situação que o governo federal, eu acho que está passando da hora de traçar um rumo do ponto de vista nacional, um plano nacional, para... não precisa nem ajudar muitos estados com ação, mas é mais com recurso e fazendo a parte dele do que se refere à competência federal. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com o secretário de Segurança e Defesa Social do Estado da Paraíba, Cláudio Lima. Cláudio Lima